Travelling to Horizon Luna Colony Prepare to attack Select your hero Me diz mais que tu vai falar mal da minha conta e ta diamante então Certo Death walks among you I wonder what's happening to you since I escaped Certo I wonder what all of you do I wonder what the damage you're doing Oh the damage I see Whatever is Let's just get the job done Great lead Hi Tchau, gente! Obrigado. Obrigado! Tchau, gente! Tem que eu não me esqueço de atacar ali. 1.. 4.. 3.. 2.. 1.. Ataque comence. Capture Objective A. Acho que vou pegar um Z. Ela botou uma base. Reposicionando. Eu já peguei você, macaco. Oh, sim. Que medasal. Ok. Ok, ok. Ok. Vamos lá? Ok. Vamos lá? Ok. 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 O que é isso? Vai, vai, vai Puxa ele, puxa ele Vai, vai Ah não, ah não, ah não. Ai Profiss, tu caiu muito. Ah não, ah não, ah não. 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 Atacters, incoming in 30 seconds Atacters, incoming Defend Objective A I'm on fire Here, pick it up Thanks Group up with me My ultimate is charging My ultimate is charging Hello Let's get patched up I'm going to cover it My ultimate is charging Just go back I'm running, 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 running Tá bom? Para aqui em cima Alô? Olha o tiro Um tiro para, um hit Ah, já foi por aí Eu espero descargar Zenyatta está aqui Ah 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 O que é isso? O que é isso? perdido eu estou totalmente preparado objetivo B para com o O tá louco o item é aqui atrás o item é embaixo de vocês na fonte o 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